Música Oferta Bebidas Gente, vem pra cá, ó Você vai casar aí, vai se enroscar Então se enrosca da melhor maneira possível Eles te oferecem o que? Uma degustação Degustação aqui De espumante lambrusco, tá gente? Traz a sua esposa pra cá Passa uma tarde aqui com eles, eles vão te atender Da melhor maneira e te mostrar A variedade de produtos que eles tem Pra começar, ó, tem cachaça, vodka Cervejas, tem nacionais Importadas, tem cerveja de trigo Também, tá legal? E além disso, todos os sábados Do meio dia às 15 horas Tem uma deliciosa feijoada Essa feijoada gostosinha Serve duas pessoas E ainda vem uma caipirinha, tá legal? Sabe por quanto? 20 reais, meu amigão 20 reais, e tem mais uma outra coisa também Se você quiser fazer um chabar Ou um chá de cozinha Eles te disponibilizam O espaço aqui Então vem pra cá com o seu pessoal Passa um dia gostoso aqui com eles Variedade, eu já disse Não vai faltar pra vocês, tá? Oferta Bebidas Fica aqui na rua Barber Green Número 133 O telefone 2409 3332 Vem pra cá Que você vai ser muito bem atendido Igual a mim Oferta Bebidas O que você precisa tá aqui Corre pra cá